E a próxima matéria é um bate-papo especial com o campeão. Nós fomos até a Cobilândia, na Pro Fight, conhecer um pouco mais da história e da vida do lutador capixaba Eric Silva. Nascido em 1984, Eric Silva é um dos principais expoentes do MMA brasileiro. Ele é campeão do Jungle Fight, ele assinou em 2011 no UFC e é com esse capixaba aqui de Cobilândia que eu vim conversar hoje, porque ele é o grande destaque da semana. Eric, quando você era criança, você sonhava em ser jogador de futebol. O que fez você mudar de ideia e entrar nas artes marciais? Bom, na verdade, quando eu comecei nas artes marciais, eu comecei assim como qualquer outro esporte, só para fazer uma atividade física a mais, que eu já praticava futebol, treinava nas categorias de base, da esportiva. E depois eu tomei gosto. Fui graduando, formei faixa azul, fui competindo e eu tive mais sucesso no jiu-jitsu do que no futebol. Então aí não teve jeito. Aí foi natural a mudança. Aí foi natural. Aí, poxa, eu fui ganhando, fui ganhando, fui ganhando e, poxa, cada vez mais criava mais vontade de estar competindo e me especializando no jiu-jitsu. E aí, mais para frente lá, eu entrei no MMA, na faixa roxa. Muita gente te conhece por causa da primeira luta do UFC lá no Rio, mas teve um percurso muito grande. Qual foi o maior desafio que você encontrou até chegar aonde você está hoje? Bom, eu acho que todas as lutas que eu fiz, de suas devidas épocas, teve um grau de dificuldade. Mas eu acho que a minha luta mais importante foi a que eu conquistei o cinturão, que eu disputei um GP, onde tinha oito lutadores, quatro brasileiros e quatro gringos. E, poxa, eu cheguei à final, fiz duas lutas na mesma noite. Eu nunca tinha feito mais de uma luta, né? Então, foi assim, eu ganhei uma luta e tive que, depois de 40 minutos, lutar de novo. Isso foi um marco para mim. Consegui... No Jungle Fight. No Jungle Fight, isso. Consegui vencer as duas, me tornei o campeão do Jungle Fight e foi, assim, o passaporte para ir para o UFC. A gente está na academia do Eric Silva, que antes dele ganhar todas as competições, ele já tinha essa academia, que ele, o irmão dele, tomam conta. E a academia está lotada e é sucesso absoluto. Com certeza, a academia, a cada luta que eu faço, a cada evento do UFC que tem no Brasil, não só a minha, mas todas as academias do estado, enchem de alunos, porque é mais gente que conhece o esporte. Mas falando agora do Eric Silva, do lado pessoal, vamos deixar aí o lado de lutador, que todo mundo conhece, que você mais gosta de fazer nas horas vagas e, principalmente, quando você está aqui em Vila Velha, que a gente sabe que você treina lá no Rio de Janeiro. Eu treino e moro no Rio de Janeiro. Quando eu estou no Rio, geralmente eu estou mais para treinar, então é treino e casa. É difícil, não dá tempo para outra coisa. Eu moro a duas quadras da praia e se eu disser que em três meses eu fui na praia duas vezes, foi muito. E o que falar para a criançada que está começando, está começando no esporte, está gostando e que se inspira no Eric Silva e que também quer ser um grande vencedor? Tem que se espelhar no melhor. Poxa, tem aí o Anderson, que é campeão, o Minotauro, o Minotouro. E, poxa, sempre batalhar com bastante disciplina, sempre escutar os professores. O principal mesmo é a gente escutar os nossos mentores, porque eles, com certeza, vão saber te mostrar o caminho certo. Gostaria de te agradecer pelo papo, acho que foi super legal. Os nossos telespectadores que estão em casa conheceram um pouco mais do Eric Silva, fora do ringue, fora do octógono. E que tenho certeza que todos os capixabas se orgulham muito pelo atleta que você é e também por estar representando o nosso estado e levar o nome do Espírito Santo adiante. Eu agradeço a todo mundo, todos os capixabas que estão torcendo por mim e que continuem torcendo por mim, porque eu tenho certeza que tem muito mais para vocês verem do Eric Silva no UFC. O Eric vai brilhar ainda mais, vai ser mais ainda destaque. Com certeza, daqui a poucos meses vocês vão estar vendo mais uma luta minha e mais uma vitória. Gente, eu virei fã do Eric Silva. É um homem muito centrado, determinado e esforçado. E ele está fazendo um leilão de uma bermuda do UFC para ajudar as vítimas das chuvas de Vila Velha. O prazo foi prorrogado. Então corre para o site dele, que é ericsilva.mma, e faça a sua doação. E ajude também as pessoas que perderam tudo nas enchentes.